E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje vai ser a primeira vez que eu tô indo na parada de motoqueira aqui, depois da atualização Não sei se mudou alguma coisa galera, tô levando isso aqui ó, pra vocês ter uma ideia aí Vamos ver se a gente consegue ter sucesso aqui nessa parada de motoqueira aí, a gente não morre aí de bobeira Tá, vamos entrar aí galera, mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição, beleza? Deixa o like, a inscrição de vocês aí e marca o sininho e vamos com tudo aqui pra cima da parada de motoqueiro E depois nós vamos formar umas paradinhas ali galera, ó galera, vou cumprimentar ele aí, beleza? Show Vamos lá, vou sapecar logo ele aqui galera, que aqui tá no meu ambiente aqui, beleza? Já era, caiu aqui ó, agora vai vir os dois lá ó galera, ó, vai vir os dois lá Come aí ó, show, já vou matar ali, matei os dois facilmente Essa é a grande estratégia tá galera, você mata esses aqui sozinho, entendeu? Come aí, você mata eles sozinho aí E agora a gente vai pegar lá e vamos invadir tudo com lá galera, vamos invadir, vamos pegar essa frutinha aqui galera Comida é sempre bom tá galera, comida é sempre bom, tomara que não venha a horda E aí a gente fica de boa aqui, as motos tudo iguais ó galera, vamos ver se vem coisa boa, se melhorou Ó, vem essas paradas aqui na moto aqui Vamos botar pra cá, vamos esvaziar tudo aqui ó, beleza? Esvaziamos, joga pra cá Tá bonito aqui, até agora tá bonito, gostei, vamos ver aqui ó Eu não gosto de pegar aqui e fazer toda aquela historinha, aquele cenáriozinho, eu gosto de pegar Sapecando, se tiver um sozinho lá comigo Eu já sapeco ele com violência, porque a intenção é essa, tá galera? A intenção é destruir logo eles ali Ó galera, até que tá legalzinho aqui hein Até que tá legalzinho aqui, vamos esvaziar aqui ó, vamos usar Beleza, vamos jogar pra cá, vamos ver aí se a gente consegue Não conseguimos esvaziar, beleza, mas tá maneiro Vamos ver se o carro tá abandonado aqui ó, já zeramos tudo que tem aqui ó Zeramos tudo que tem aqui ó, a gente vai pro corpo dele lá Beleza, show aqui, ficou, passou, passou, vamos passar na volta aqui Vai que tem alguma coisa diferente aqui né galera Vai que mudou alguma coisa aqui ó, pode ser que sim hein Tem umas frutinhas aqui ó, show Pega aí ó, aí sim hein galera, aí sim Beleza, e vamos que vamos galera, vamos que vamos É moleque, tá bonito, vamos passar pro lado de cá ó Não tem nada aqui, só tem uns três corpos caídos ali no chão Que nós já sapecamos eles Olha esse galera, os três corpos aí caídos Isso aí ó, vamos fazer aí ó, que a gente pega aí ó Show, show de bola Aqui é tudo, aqui a terra é nossa Vocês querem ficar de graça aqui, querem invadir o setor do tubarão, cara Vocês querem invadir o setor do tubarão aí, se lasca né Pega aí beleza ó, água aqui pra gente beber e pegar o combustível lá Essa parada aqui eu vou jogar ali ó, eu não quero essa parada aqui, não quero essa lata Joga pra lá, beleza Vamos ver esse outro candango aqui galera, que ele deixou pra gente aqui Vamos pegar tudo que tem direito aqui, boa Esse taco aqui é sinistro cara Vou deixar o álcool aqui, não preciso do álcool A roupa dele, pô, acho que eu vou pegar só essa roupa aqui galera, só essa roupa aqui A gente da preta eu tenho bastante, não sei se tem necessidade É galera, as armas tudo prejudicada aqui, tá vendo Tudo prejudicada aqui, as armas aqui A roupa de repente dá pra gente poder pegar, vamos beber essa água aqui todinha aqui galera E vamos lá, vamos mijar nesse otário aqui ó Vamos mijar nesse otário aqui ó Isso aí ó, mijar nele aí Ah moleque, tira onda aí com ele aí otário Quer meter bronca com tuba rapá Quer meter bronca com tuba não dá não, vamos ver aqui ó Aqui a gente vai pegar pra botar uma parada na nossa Vamos botar essa glockzinha aqui 16, outra glock né galera As paradas tem que colocar né, não tem jeito Esse kit médico, essa mochila, não quero mochila Não quero, vamos botar encher aqui, beleza, show de bola Combustível ali Vamos beber essa água aqui galera, vamos beber essa água aqui A gente vai lá pegar o combustível lá tá galera Vamos pegar aquele combustível lá, não vamos deixar passar não Porque vocês já viram né É o combustível dessa daqui ó Estão soltando fogos aí pra gente galera Soltando fogos aí pra gente Beleza, show, pegamos tudo hein galera, pegamos tudo Olha os fogos galera, olha os fogos pro tubarão Ah moleque Aí sim galera, aí sim Vamos ver esse aqui ó, show, show de bola Vamos ver esse outro aqui ó, nada E vamos nesse daqui galera, nesse daqui Tem as roupinhas aqui que dá pra gente poder pegar ó E a tinta E o ferro né galera, e o ferro Beleza, beleza, vamos puxar aqui Vamos ver que a gente vai invadir aqui galera Vamos ver que a gente vai invadir aqui Vamos jogar esse kit médico pra cá Essa parada aqui a gente joga pra cá Ô rapaz, sobrou espaço hein galera Bauxita galera, bauxita Acho que a gente tem que farmar bauxita cara, é verdade Vamos dar farmarinha na bauxita aqui galera Já que a gente tá na pedreira da 3 aqui pertão mesmo Vamos trocar aqui nossa alimentação aqui Vamos arrebentar o... Ali, vamos trocar aqui por racha cuca aqui Isso aí, show de bola Vamos ver aí ó, comida logo aqui ó Bota a comida logo aqui Beleza, vamos usar aqui uma que já fica a 97 né E vamos buscar a bauxita aqui Mas a gente não morra né, se morrer aqui vamos perder tudo galera Vamos lá, vamos botar um correio aqui rapidão Beleza Não tem mais nenhum evento Se tivesse um evento pra cá E seria top Vamos lá, vamos lá Vamos entrar aqui Pelo menos matar aqueles... Zumbi que tem ali né galera E vamos que vamos Vamos logo na... Nas beiradinhas aqui que é o nosso esquema Depois a gente vai e faz uma bauxita aí de boa E termina o nosso vídeo tranquilamente Porque galera Aqui é carne de pescoço Todo mundo sabe Pô, essa arma aqui O facão se eu acho que é mais curto mesmo Não tem tempo ruim E vamos pegando fruta galera Vamos pegando fruta Que ajuda demais a gente aqui na parada Vamos lá galera Vamos lá, beleza Show Isso aí garoto Vai pelo cantinho Galera, senta o dedo no like aí Dá uma morói pro tubarão aí E vamos pegar a bauxita aqui Cara, a gente precisa de bauxita Pra fazer nossas paradas de alumínio ó Ó, ó Já veio pra cá Beleza, show Arranca ele aí ó Mais uma, toma Cai aí filhote Olha lá, olha lá Não deixou nada pra gente cara Não deixou nada pra gente Beleza, vamos lá, vamos de novo Fica atento né galera Ó Veio outra aí ó Veio outra aí Show Arranca o cucurucu dele Arranca o cucurucu dele Olha onde nós jogamos o cucurucu do otário Pegou Olha isso Isso aí ó Vem de marra pra cima da gente Rapaz Onde já se viu essa parada aí Aqui é tubarão Aqui é tubarão a lenda Vamos lá galera Vamos lá, vamos com tudo aqui Rapaz O bichinho tá insano Tá carne de pescoço mesmo Olha isso Pela ribeiradinha galera Como eu sempre passei a dica pra vocês Tá Essa é a estratégia Pra quem tá começando pela ribeiradinha Sem pressa Tá galera Tem que jogar sem pressa Pra conseguir fazer uma parada maneira Que da hora Beleza Vamos lá Aí ó Ó O safado aqui ó Não pega no Não pega no No coisa Tá vendo aí ó Vamos lá botar no automático aqui ó galera Sapeca eles aí Beleza Show Ó Já matamos um ali Ó Já destruímos Show de bola Boa Afundamos ele É porque galera Vem todo mundo junto Aí vocês sabem que complica né Come aí ó Show Vamos ver que palhaço tem esse aqui Ó rapaz Ele tem umas paradinhas maneiras aqui Da hora hein Joga essa parada aqui no pano aqui Joga essa roupa pra cá Joga essa pra cá Ô moleque Acho que não tem mais nada pra gente poder pegar não hein galera Pô Eu vou pegar aqui Essa camisa aqui é muito fraca cara Joga Sei lá Vamos ver aqui ó Nível 3 Nível 3 Deixa a camisa aqui O resto é fraco O chapéu Vou ter que deixar isso aí galera Não tem jeito Vou ter que deixar isso aí E eu quero ver como é que eu vou farmar as paradas aqui Isso que eu quero ver Esse vai ser o grande detalhe da parada aí Qualquer coisa eu tiro essa parada aqui Tem bauxita ali Eu tiro essa parada aqui Depois eu reponho no lugar né Pode ser uma boa Pode ser uma boa Já sei como é que eu vou fazer aqui tá galera Relaxa Que eu sei como é que eu vou fazer aqui Pra poder pegar a bauxita Bauxita a gente não pega muita coisa de bauxita Aí eu pego o capacete Boto dentro do caixote daquele ali E Depois eu pego e Quando eu pegar a bauxita Eu vou lá e pego de novo O capacete Entendeu Essa vai ser a estratégia aí Que a gente faz a A nossa machadinha ali De boa Tranquilamente Machadinha Picareta Porque tem que ter os dois né Pra poder pegar pedra Madeira Essas coisas E vamos lá galera Vamos lá Acho que já veio tudo desverdinho aqui galera Já veio tudo desverdinho Então vamos ver hein Vamos ver aqui Vamos entrar logo aqui pro meio aqui galera Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui ó Já vou pegar essa fruta aqui ó Já era Tem ali ó Vem pra cá ó Já peguei por trás aqui ó Já peguei por trás Que a intenção aqui galera É não gastar arma tá galera Não gastar arma Beleza Show Pega Ah sacanagem Ah sacanagem cara Porra Sacanagem cara Sacanagem mesmo Porra verdinho Que não acaba mais Pra dar onde surgiu esse tanto Verdinho aí O jogo ficou meio complicado mesmo hein galera Ficou meio complicado mesmo Vamos lá Vamos comer a cenoura aí ó Show Estamos vendo a fita aí Epa Não vou pegar essas cordas aqui não Beleza Show Vou deixar aí Conforme eu precisar galera Cara Veio outro lá de baixo Cara Que isso Olha isso Hehehe Moleque Acho que eu vou ter que fazer aquele esqueminha ali do 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 Zumbi hein galera Vamos lá Vamos lá Pega ele aí ó Show Toma Toma Isso aí garoto Quebrou a arma Mete o pé aí porra Cadê Pega esse porretão aqui ó Show Isso aí Mete o O aço nele aí galera Boa Mais uma A gente mata ele aí beleza Vamos o que tem pra gente aqui galera Não tem nada de bom pra gente aqui cara Vamos comer essas frutas aqui Que a gente vai pegar e vai Vai ficar full aqui Aí tá bonito galera Aí tá bonito Vamos ver aqui Show de bola Já que chegamos aqui no finalzinho aqui A gente começa daqui tá galera Depois a gente pega e vai Vai Vendo o que a gente consegue pegar dele daí Nossa roupa vai pro velho leão mesmo Galera Nossa roupa vai pro velho leão E a gente Pega e troca a roupa Não tem jeito galera Não tem jeito Vai vir um gordão aqui ó Rapaz Arriscado a nossa roupa Embora antes Quase que eu caio na parada ali dele Quase Eu dei um molezinho aqui né Mas toma Tira 20 só galera Tira 20 de dano Capotou Capotou Beleza Show Vamos ver a nossa roupa Caraca galera Vou equipar logo aqui Vou equipar logo Vou equipar logo Porque Deixa eu ver aqui A bota vai ser essa daqui Galera Cadê a calça Vamos lá Vamos lá que A gente não pode dar mole não Come essa espada Tudo que aparecer aqui A gente vai comer aqui Vamos sapecar aqui ó 1 2 3 4 Show Capotou Aqui não dá pra pegar mais nada Tem um caixotinho aqui ó Mas tem um zumbi aqui Toma Cara Veio outro verdinho galera Que porcaria é essa Cara Tanto verdinho Não para de cuspir não Olha lá Que verdinho é esse cara Que isso Mas tá bom Tá bom Bastante coisa aqui Vamos ver agora aqui O baúzinho aqui Se tem coisa boa pra gente no baúzinho Tem outro baúzinho ali em cima Ali embaixo né Na verdade Show de bola ó Tem negócio de água aqui Pra gente aqui Depois eu vou pegar Vamos jogar essas roupas ali galera Vamos jogar essas roupas ali Boa Beleza Já abrimos um espaço legal aqui hein galera Agora a gente vê esse outro baú aqui Tem outro baúzinho aqui embaixo aqui Aí é top galera Aí é top De boa De boa mesmo Vamos pegar ele aqui Beleza Tá vendo aqui um zumbi aqui O lobo né Show Vamos pegar a carne dele aí galera Vamos pegar a carne dele aí Come aí Aquele pano eu não pego Vamos ver aqui ó Eu lembro que tinha um lá pra cima lá Tá galera Vamos ver se a gente achou Outro cachotinho lá Outra malinha Olha isso galera Olha isso que top Vamos pegar tudo aqui Vamos juntando ali Vamos pegar tudo ali Isso aí ó Aqui beleza Show Joga pra cá Joga pra cá Essa parada aqui Que a gente precisa Opa Vamos deixar aquela parada ali Vamos juntar tudo aqui ó Vamos juntar tudo aqui ó Comida não Mas Essa parada aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui A gente pega e bota junto ali Tá galera Show de bola Vamos subir aqui Vamos pegar essa fruta aqui Verde Onde tem mais coisa pra lá Galera não tem Só tem um viadinho correndo da gente Galera Olha isso Tem um aqui Caraca tem outro verdinho Tá surgindo tanto Malandro É galera Vocês viram aí Que o jogo ficou mais difícil tá Eu senti que o jogo ficou mais difícil Olha isso Boa Boa Isso aí ó Sapeca ele aí Sapeca o gordão aí Consegui sair na hora aí hein galera Consegui sair na hora Show Show de bola Pega ele Opa Sai Ah moleque Quase que eu não consigo Mais duas aí Toma Vai levantar Toma nas pernas aí Pra ficar bonita aí a parada aí Show Pega aí Já zeramos aqui hein galera Acho que agora nós zeramos Cara Se não zeramos Brincadeira não Beleza 100% aí As frutinhas Como ajudam a gente galera As frutinhas Entendeu Essa é a estratégia aí galera Essa é a estratégia Galera Vou deixar farmando aqui Tudinho aqui Valeu E vou encerrar o vídeo Valeu Tamo junto aí galera Abração Foi E aí E aí